E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar de um assunto bem sério, para não falar um pouco polêmico, né? O jornalista Boris Feldman, do AutoPapo, colocou uma coluna no UOL que ele participa, falando que o procedimento de limpeza do sistema de freio é picaretagem. Então, nesse momento, eu estou dando nome aos bois, eu vou falar sobre quem fez, vou deixar na descrição também o link da matéria para quem quiser ler, mas eu me senti com a responsabilidade de passar para vocês sobre o que é essa limpeza do sistema de freios e por que as oficinas mecânicas oferecem esse tipo de serviço. Não é simplesmente para faturar, na verdade existe uma norma da ABNT sobre manutenção e revisão dos sistemas de freios, não somente dos modelos com freio a tambor, mas também com freio a disco. Então eu vou deixar para vocês agora na tela o número da norma, essa norma faz esse ano 20 anos de existência e não foi contestada por ninguém, são vários profissionais que ajudaram a elaborar essa norma. E será que de fato, como disse o jornalista, aqui não acontece nada de sujeira? Será que de fato, essa parte do veículo não acumula sujeira e não pode interferir no funcionamento? Eu vou mostrar agora um procedimento de limpeza com padrão americano. É muito comum nas oficinas dos Estados Unidos o pessoal utilizar esses equipamentos, até por causa de problemas ambientais. Então, eles não pegam os produtos e saem jogando aí em redes e tudo mais em caixas separadoras. Lá, geralmente é tudo recolhido, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem essa parte de separação que funciona até bem, mas esse tipo de equipamento, ele te dá um suporte. Além da parte ambiental, ele te dá mobilidade, facilitando o dia a dia na hora de fazer esse tipo de manutenção. Porém, se você ainda não tem um equipamento desse, você pode entrar em contato com o pessoal da Lupus, vou deixar para vocês aí na descrição, entra em contato lá fora, eu vi o equipamento lá no canal da Hytork e queria colocar na minha oficina, tá bom? Ah, pô, eu estou sem grana, agora eu estou apertado. Ok, você não vai deixar de fazer a limpeza. Então, você vai colocar um suporte por baixo, um cavalete, coloque uma bacia convencional e faça a limpeza. Mas, ó, se puder investir no equipamento, melhor, é prático. A gente vai preparar aqui agora o equipamento para receber um produto, um desengraxante. Então, aqui no caso, a gente vai colocar esse Power On aqui da Loctite, tá bom? Power On. Então, é um desengraxante, para fazer uma limpeza pesada, fala para diluir aí, ó, nossa, limpeza extrema, limpeza pesada, limpeza média, limpeza leve. Então, dá para diluir aqui, ó, de 1 a 31 partes, para multiplicar isso aqui 31 vezes. Dá para fazer até 11 vezes, é uma limpeza beleza. E uma limpeza pesada aqui, ó, 1 por 5. Eu vou diluir ele na limpeza pesada. Então, aqui nós vamos colocar 25 litros, tá? 25 litros e vamos colocar o galãozinho completo aqui no equipamento. Estamos aqui agora com aproximadamente 25 litros de água, que, para quem não sabe, a água é um tipo de solvente, é um solvente natural. O que a gente faz agora, quando coloca um produto desengraxante, é potencializar. É usar o solvente e a água natural, junto com o poder detergente. Então, você utiliza isso aqui para potencializar. Outra vantagem desse tipo de equipamento, pessoal, é o seguinte. Está vendo que eu estou jogando o líquido aqui dentro, derramei com o balde. Ela tem essa preparação no fundo aqui desse recipiente, que o quê? Que impede que respingue água. Você não está afim de fazer uma lambança aí no chão da oficina, né? Você está fazendo, promovendo limpeza. Então, ó, nada, não espirrou nada, não molhou nada. Esse aqui é bacana. Ó, usei o produto todo. Atenção, pessoal, do Alok Tite. Patrocina nós. Estou gostando demais desse produto aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui, então, o produto, já aqui misturado aqui na água. Eu vou ligar o equipamento, vou colocar ele para circular um pouco aqui, para vir ar comprimido. Vai misturar e daqui a pouco a gente vai começar, então, a promover a limpeza. Mas só a nível de curiosidade para vocês, será que está sujo? Será que, como foi dito na matéria, não tem nada que suja aqui? Eu preciso, via norma ABNT, novamente para vocês aí na tela, para fazer a inspeção da minha sapata de freio, do meu cilindro auxiliar, que é o famoso rinho de freio, para fazer a verificação disso, para ver se tem vazamento. Eu preciso o quê? Que essa peça esteja limpa. Por quê? Eu vou chegar aqui com uma ferramenta, vou puxar a guarnição, o guardapó, com uma peça suja. Se ela não tinha defeito, eu vou colocar na hora. É incrível ver, às vezes, talvez, eu acho que aqui, no caso, o jornalista não quis promover nenhum tipo de desinformação ou colocar a vida das pessoas em risco. Eu acho que ele não fez isso de propósito. Talvez pelo desconhecimento da norma e, talvez, de conversar com as pessoas do meio. Então, eu deixo aqui o convite para o jornalista, se quiser se pronunciar aqui, quiser vir aqui na minha oficina, a gente pode fazer esse serviço juntos, a gente pode ler essa norma juntos, para ver se, será que eu estou tendo uma interpretação equivocada, né? Eu queria muito colocar na íntegra para vocês aí a norma, mas não pode, tá? A ABNT não permite que a gente publique a norma. Quem quiser ter a norma, é só fazer a aquisição dela, tá bom? Mas ela deixa bem claro. Desmontagem, limpeza e inspeção. Essas três palavras eu posso falar para vocês. E aqui, será que suja? Será que suja? Olha, será que tem sujeira aqui? Será que em algum momento, de fato, tem sujeira? Será que o carro vai vir na minha oficina e eu vou fazer uma verificação do freio, vou trocar qualquer peça aqui dentro e vou deixar remontar sujo e não vou promover a limpeza? Entendeu? Olha, cuidado, meus amigos aí da imprensa, né? A responsabilidade que a gente tem na hora de levar a informação. Às vezes, a gente acaba colocando o consumidor contra o prestador de serviços. Então, mais uma vez, a informação é muito importante, principalmente nos tempos de hoje, né? Qualquer um hoje pega uma câmera e começa a falar o que quer. Mas é muito importante porque quando a gente está falando de freio, a gente está falando de vida. A vantagem de utilizar equipamentos, pessoal, que aqui é ecológico também, porque você não fica jogando muito produto fora. Esse equipamento consegue circular esse produto por um bom tempo promovendo a limpeza, tá bom? Vamos lá. E outro detalhe, olha aí, não suja não, né? Não tem o que suja não, né? Outro detalhe é o tipo de produto que a gente está usando. São desengraxantes que não atacam os componentes do freio. Porque a gente está falando aqui de material que pode ser atacado. Você não pode ficar usando derivado de petróleo, tá? Muito cuidado com isso. Pode gerar um problema. Então, é usar um produto que é biodegradável, um produto que não é ácido, que não vai atacar aqui o produto. Aqui a gente está usando um detergente alcalino, de boa qualidade, que não vai colocar em risco aqui a nossa operação. Repararam que a sujeira não para de sair? É muita sujeira que acumula, principalmente nas partes internas, muito pó. E aqui, olha, a gente tem mecanismos de regulagem, tá? Uma pequena catraca de regulagem, que também pode emperrar com sujeira, tá? Agora sim, uma vez que o meu cilindro auxiliar, o famoso burrinho de freio, está limpinho, eu vou poder afastar o guardapó e verificar possível vazamento na peça, tá bom? Beleza? Será que tem mais sujeira ainda aqui? Ó, já começou a diminuir aí a sujeira. Cara, esse produto da Loctite é fera, hein? Produto bom. Qual que vai ser o próximo passo aqui agora? A gente pode, de repente... Ó. Eu agora tenho uma visão mais clara do que eu preciso fazer aqui de revisão. Eu vou usar uma ferramenta, onde eu vou afastar essa borracha, esse guardapó, e eu tenho certeza que no momento que eu estiver fazendo essa operação, eu não vou deixar que sujeira caia dentro do meu cilindro. Porque uma vez que essa sujeira entra no cilindro, ela vai desgastar a peça, promovendo um vazamento. É onde pode acontecer acidente. Imagina você pisar no freio, eu tenho um circuito cruzado hidráulico, e num determinado momento eu fico sem pressão de freio nessa roda e na outra roda. No caso de carros sem ABS. Carros com ABS têm os seus circuitos controlados de forma individual, né? Mas está aí, pessoal. Esse mesmo procedimento que eu fiz aqui no freio traseiro, também se aplica através da norma da ABNT no freio dianteiro. Só a nível de curiosidade, eu deixei aqui um paninho para receber um pouquinho da nossa sujeira. Então, suje assim, chefe. Viu? Um abraço. Você está muito afim de pegar um importadão para você, né? Ainda mais um usadinho. Você consegue comprar com um preço bem convidativo. Principalmente um Aldizão desse aqui, ó, lindaço, né? Bonito o carro, confortável, uma nave. Porém, a manutenção, uma hora chega. Quem tinha que curtir esse carro sem dor de cabeça, primeiro, e às vezes o segundo dono, já curtiram. E agora cai na mão de nós, meros mortais, que temos que dar aquelas manutenções um pouquinho, às vezes, mais pesadas. Mas não é tão pesada assim, não. Um exemplo aqui está trocando a bomba d'água desse carro. É a mesma história do Golf, GTI, mesma bagaça. E aqui, ó, a bomba d'água, que tem vazamento aqui, tem vazamento aqui. Ela começa a vazar nessa carcaça dela. E aí, o ideal é substituir, né? Liga na concessionária. Quanto custa, aí, dona Aldi, a bomba d'água desse carro aqui é, porque é controlada de forma eletrônica. Ela tem aqui um sistema eletrônico que controla ela também. Mais de seis mil reais uma bomba d'água. Mais de seis mil reais uma bomba d'água. A marca, quem fabrica essa bomba, essa bomba aqui é fabricada pela Ina. Aqui, ó. A Ina fabrica, tá? Marca. E a Ina fabrica essa bomba. Só que tem um detalhe. Pra que que eu vou comprar uma bomba na concessionária, pagar mais de seis mil se eu tenho Alpartes? Se eu tenho Alpartes aqui em Vinhedo. Que vem do mesmo jeitinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Ina. Fabricada na Alemanha, aqui, ó. Alemanha, tudo bonitinho, manualzinho de instalação, ó. Olha como é que vem lá, essa bomba aqui lá na Alpartes, ó. Manualzinho de instalação. Tudo bonitinho, tudo perfeito. Vem a correiazinha aqui, ó. Essa correiazinha aqui também vai pôr nova. Vem tudo novo. E aqui o detalhe da bomba. A mesmíssima bomba. Eu queria entender por que essa diferença de preço, né? Mas tá aí, ó. A bomba original, mesmo controle eletrônico, mesmo código. Repare que pra Volkswagen, na hora que a Ina fabrica o componente, aí ela tem que fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que tem um símbolo aqui, ó. Volkswagen Audi. Pois é. Aqui, ó. Pro mercado de reposição, ela vem raspado. Por quê? Ela não pode colocar no mercado independente a marca Volkswagen Audi, né? Então, ela tira pra colocar no aftermarket. Porém, é a mesma peça. Repare, tem um adesivo aqui, esse lacre, é o mesmo, né? É a mesmíssima peça. Tá bom? Então, tá precisando de uma peça bacana aí pro seu importado? Vai de All Parts, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma diferença que tem. Tem uma atualização aqui na Dual Parts. Olha só. Tá vendo esse ponto de vazamento d'água aqui, ó? Uma tampa de plástico na carcaça metálica. Aqui um ponto de vazamento. Aqui é a atualização, ó. O selo agora é metálico, ó. Diferente. Então, são algumas atualizações que as peças passam aí pra poder parar de dar BO cedo. Lembra que eu tive um upzinho aspirado duas portas? Ele foi lá pro Jobs, lá do canal Me Poupe, lá que trabalha junto com a Natália Arcuri. Um abraço pra galera do canal Me Poupe. Ó, sucesso, hein? Seis milhões já, hein? É, a Natália tá bombando. Ô, Jobs, e aí? Tá curtindo o carro? A gente sempre tá trocando ideias, tá sempre dando aquele feedback bacana, né? E é isso aí. Aqui a gente tá com um exemplar igualzinho que o Jobs pegou na minha mão. É um up aspirado duas portas. Tá aqui um carrinho racional pra que pra uma ou duas pessoas curtirem esse carro. Por quê? É um casal sem filhos? Pra que carro quatro portas, né, meu amigo? É você e a dona onça, né? Olha lá. Isso aí, quando ela não te... mandar pra lá, né? Mas na quarentena agora tá todo mundo de boa. Eu nunca vi relacionamento durar tanto como na quarentena. Se você passar pra frente, você vai pra que balada pra arrumar outro, né, brother? Mas vamos lá. A gente tá aqui de Bobs, fazendo aqui a manutenção. Aqui eu vou fazer a manutenção um pouquinho mais profunda. Esse carro já foi de um dos nossos franqueados de São Bernardo Campo. Lapa, né? São Bernardo Campo, Lapa. Eles vão abrir mais uma, né? São três unidades, dois sócios aí. Então já vão partir pra terceira. E aqui ele vai fazer uma revisão legal. O que eu quero dizer pra você que tá afim de comprar um carro usado de torno de 25 mil reais. Se você quer que é um carro econômico, confortável, leve, prático, tá aqui. Upzinho, aspirado. Recomendo. Já tive e recomendo, beleza? Mercedes pronta. Como eu disse pra vocês, diagnóstico preciso. Mais uma vez eu tenho que agradecer ao Telmo. Obrigado pela moral que você dá aí, viu, cara? O cara que me ajudou a ter essa cabeça que eu tenho hoje. Me apresentou a maioria das ferramentas que eu utilizo hoje. E que o Brasil utiliza hoje porque acompanha o canal da RaiTorque. Telmo, sempre valeu mesmo aí, tá? Logo eu vou aí pra sua casa de novo aí pra poder explorar você mais um pouquinho. Pra quem não sabe, o Telmo é um mecânico, colega meu que mora nos Estados Unidos. E há 10 anos atrás eu tive contato com ele e comecei a visitar essa oficina lá. E por isso que a RaiTorque mudou. Se vocês pegarem vídeo de 10 anos pra trás, mais de 10 anos um pouquinho, você vai ver que vai acontecer uma transição. Porque de tanto frequentar essa oficina, de conhecer equipamentos e ver como uma oficina legal, arrumada funciona, eu quis também ter esse modelo. E aí a RaiTorque virou o que é hoje, né? Graças a amizades que a gente tem. E não para por aí não. Quando a gente pega rabo em carro importado, a gente fica meio na dúvida. A gente entra em contato com ele e ele geralmente me dá um esquema elétrico, me dá uma luz, um teste. Porque isso aqui pra eles lá, ó, é um Gol. Um Gol. Não vou falar um Gol não, mas é um Focus. É um carro que qualquer pessoa pode ter um Mercedes C180 lá. Ou C200, o que for. C180 acho que nem lá tem. Lá é C200 pra cima. E aí, esse carro estava com o problema de não carregar a bateria. Ele foi numa oficina em São Paulo, especializada em carros premium. O pessoal fez o diagnóstico, condenaram bateria, condenaram alternador, condenaram com regulador de tensão, com uma série de outras coisas. E o orçamento lá tinha ficado em torno de 17 mil reais, um pouquinho mais de 17 mil reais. E o dono resolveu, não, eu prefiro tirar. Tirou o carro de lá e trouxe aqui pra gente. A gente foi fazer o diagnóstico. Era só o alternador. Não precisou trocar nada além do alternador. Somente o alternador. E aí, beleza. Montou, colocou o alternador recondicionado. O que aconteceu com o alternador depois de 300 quilômetros? Pum! Deu BO. E aí a gente começa, puxa vida, será que a gente errou no diagnóstico? Será que era outra coisa? Será que o pessoal que fez o diagnóstico anteriormente estava certo? Não, não tem base. São 300 quilômetros. Se o carro, se a gente colocar o alternador e o defeito não for alternador, vai dar problema na hora. E aí tiramos o alternador, o dono levou novamente para o lugar que faz o recondicionamento. Realmente deu problema no alternador. Montamos, está funcionando. Nesse caso, como que fica? Nova mão de obra. Uma nova mão de obra. Por isso que eu falo para vocês. Cuidado na hora de fornecer peças usadas, novas de baixa procedência. Por quê? Se der problema, você vai arcar com nova mão de obra. Também que a mão de obra não é muito puxada. A parte pesada, o diagnóstico mais cabuloso aqui, foi na primeira vez. Porque chegou para a gente um orçamento de 17 mil e nosso diagnóstico estava dando só alternador. Eu falei, a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque os caras são muito fera nesses carros importados. Então, a gente ficou meio assim, na dúvida. Essa é a verdade, na dúvida. Mas aí nada melhor que um osciloscópio ligado no fio de excitação do alternador. Pegou lá o PWM bonitinho, está controlando, o alternador não está carregando. E eu estou falando demais e o problema é o alternador. Beleza? Sensor de fase dos motores e-torque. Seja 1.6, seja 1.8 ou qualquer um dos carros que são equipados com esse motor e-torque. Dá muito problema do sensor de fase, o sensor de fase original. E aí você entra em contato com a concessionária da marca e custa mais de 500 reais a peça. E por um quinto do valor de uma peça genuína, você coloca uma DS com um ano de garantia. Um ano de garantia, ou seja, a mesma garantia que você teria comprando uma peça genuína dentro da concessionária, com a mão de obra de concessionária, você compra uma DS. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é o sensor de fase. O sensor de fase é essa peça daqui. Para quem já conhece, já viu a visita que eu fiz à fábrica, já viu o controle de qualidade que a DS tem, eu digo para você, esse talvez seja o último sensor de fase que vai ser colocado nesse carro. Esse carro não vai trocar mais sensor de fase pelo que eu conheço da DS. Já se eu colocar um original, eu já não posso ter essa certeza no sensor de fase. Entendeu? Então está aí, precisou de fazer a troca, começou a acender a luz de injeção, ligou o scanner, dando erro do sensor de fase, coloca um DS. Pessoal, é o seguinte, aproveitando que a gente está falando aqui da importância de fazer a limpeza do sistema de freio, o Rodrigo já está executando, já está utilizando o equipamento ali na outra roda. E já que eu estou com a galera da Lupus, que também é a galera da EUF, queria falar para você sobre um detalhe. Você, a sua oficina, já está preparada para receber um híbrido plug-in? Está preparada para pelo menos, depois que fizer uma revisão de freio, de suspensão, num carro elétrico, entregar o carro para o seu cliente com a bateria carregada? A High Torque já está, e eu já quero mostrar para vocês o caminho das pedras. Olha só, olha a realidade. Carro elétrico na tomada, ligado, está bonitinho, também aqui com o carregador da EUF. E aqui, o que a gente vai colocar, a gente vai montar um pedestal bonitinho, porque a gente vai colocar a nossa EVA. Você quer conhecer um pouquinho melhor sobre a EVA, sobre esses tipos de carregadores? Vamos dar um pulinho comigo, lá na empresa, lá na EUF Lupus, para vocês conhecerem o que eles têm de solução para vocês. E aí, pessoal, beleza? Olha, estou aqui na EUF, buscando aqui o adaptador para poder utilizar no carro, porque não veio. Então, eles têm aqui uma solução completa. Estou aqui com o Alisson, beleza? Tudo bem, e vocês? Tranquilo. E aí, pessoal, tudo bom? Se a galera, os mecânicos precisarem de saber o que colocar na oficina, eu poderia estar em contato com você. Pode, fica à vontade. A gente está aqui disponível, tem o time técnico para atender tudo. Então, tem até uma sala de treinamento aqui, pessoal. Então, aqui tem solução para todo tipo de empresa. Você tem aí um posto de combustível, um restaurante na beira de estrada, quer fornecer um diferencial, trazer cliente. Olha só. Estação de abastecimento. O cliente vai parar, vai ficar 30 minutos no mínimo aí no seu estabelecimento. E aí, ele vai estar consumindo. E para você, colega mecânico, que está ainda achando que carro elétrico está distante, olha, elétrico e os híbridos plug-in, já estão aí, já é realidade, já tem muito carro rodando. E você precisa estar pronto aí no seu estabelecimento para receber. E aqui tem solução para todo mundo. Tem equipamentos que, um monstrão desses, chega a custar quanto, Marjorie, dessa? Ah, em torno de uns 160 mil, mais ou menos. Só que são equipamentos de alta potência. Precisa de toda uma instalação para isso e tudo mais. Mas, você tem um 220 bem aterrado aí na sua oficina, funcionando, você já pode começar a receber os carros híbridos elétricos. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, esse daqui eu brinco, chamo ele de Eva, né? Porque ele lembra a Eva lá do desenho do Wally, né? Wally, Wally, sei lá como é que pronuncia, pois é. Tem um desse aqui na minha oficina, ele é legal, tem um visual bacana, futurístico. Marca, compõe aí o visual da sua oficina e você entrega para o seu cliente uma carga aí de 7 kWh, né? Tranquilamente, no padrão tipo 2. Ah, DG, mas, poxa vida, eu preciso só de um... Eu não quero colocar um desse ainda. Então, você coloca um portátil desse daqui, ó. Também, 7 kWh, que inclusive mostra aqui quanto foi colocado no carro, tá bom? Tem esse tipo também. Tem uma série aqui, tem um conjunto de soluções para você ter um padrão original. Para você que comprou o carro e não veio com carregador, com o carregador de emergência, você pode comprar também. Ah, o seu carregador estragou, você agora quer deixar um na fazenda, no sítio, sei lá onde for, você pode comprar um extra. E aqui, o que eu vim fazer foi buscar esse daqui, ó. Por quê? Porque o Leaf, ele utiliza o padrão tipo 1 e a maioria dos lugares tem o tipo 2. Então, eu vou poder utilizar no carregador do tipo 2, eu vou plugar esse adaptador e eu vou conseguir carregar a bateria do meu Nissan Leaf. Legal? Então, olha só, é uma quantidade de itens interessantes. Para quem acha que isso está distante, mais uma vez, não está, já faz parte da realidade aí nossa, viu? Então, se você tem oficina mecânica, não deixe de pensar nisso. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo. É isso mesmo, Alex? Ó, excelente. Hoje não tem como fugir, né? É isso mesmo. Não está tendo como fugir. Não, é uma realidade que a gente fala que é irreversível, né? É uma tecnologia que não vai voltar mais e a gente sabe que é uma tendência de mercado e quem está pronto, quem está surfando agora, é o momento para quem está entrando no mercado já se organizar, se parametrizar, que é o atual. Verdade. Pessoal, já tem montadoras colocando prazo para encerrar a produção de motores térmicos. Então, entre em contato com a turma aqui e já coloca logo o seu carregador para você não ficar na mão e não passar vergonha para o seu cliente. Isso aí. Um abraço. Valeu. Até mais. Bom, pessoal, chegando ao final do nosso vídeo de hoje, eu achei muito importante trazer isso para vocês porque é muito complicado, às vezes, ter que ficar explicando para um cliente que ele assistiu um determinado tipo de informação na TV ou ele leu isso num determinado tipo de site e ele acabar desconfiando de nós, prestadores de serviços, por causa de uma informação equivocada que ele recebeu. Mais uma vez, existe uma norma técnica que foi elaborada, que já tem 20 anos que ela foi publicada e que a limpeza do sistema de freios, ela é de vital importância na hora da manutenção dos freios, tanto a disco quanto a tambor. A gente está falando de vidas mais uma vez, tá bom? Cuidado com o que você recebe de informação, saiba filtrar e procure os canais especializados para se informar melhor de um determinado tipo de situação. Quem entende de manutenção é quem trabalha com manutenção. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho